Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão. Bom dia amigo ouvinte, amigo que nos acompanha pela internet, bom dia Rádio Rio de Janeiro, nossa emissora da fraternidade, eu sou Denise Pinhão e estamos iniciando mais um programa Evangelho e Vida desta semana, agradecemos a oportunidade e que Jesus nos abençoe. O nosso tema de hoje encontra-se no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título desse capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe. Nesse capítulo vamos destacar para tema do nosso estudo a piedade filial que se encontra no item 3. Para aqueles que estão com o Evangelho em mãos, a leitura se encontra no capítulo 14, itens 1 e 2 que são as narrativas de Jesus seguida do item 3. Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20. E Mateus capítulo 19, versículo 18 e 19. Item 2. Honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Agora a leitura do item 3, piedade filial, nos trazida por Allan Kardec. O mandamento Honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra Honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Aqui, amigo ouvinte, faremos uma pausa na leitura do texto para compreendermos, neste primeiro parágrafo, essas orientações trazidas por Kardec. Nós aqui estamos falando do quinto mandamento referente a honrar vosso pai e vossa mãe, da lei divina recebida por Moisés no monte Sinai. Vimos que a lei, que esse mandamento é uma consequência da lei de amor e de caridade ao próximo. Então, nós vamos partir desse princípio. Se a lei é de amor e caridade para com o próximo, como é que nós vamos amar ao próximo se esse sentimento maior de amor não se inicia, não se dá dentro do próprio lar com os pais? E, ainda nesse mandamento, a palavra honrai expressa um dever maior em relação aos pais. É o dever da piedade filial, compreendendo afeição e respeito. A piedade filial é uma manifestação grandiosa desse sentimento de amor nos filhos para com os pais, acompanhado também de gratidão, sempre com respeito e afetividade. Um outro ponto importante ainda nesse primeiro parágrafo, no item 3, é na frase quando lemos Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, toda violação desse mandamento. E nesse momento a gente pode estar se perguntando, existe um Deus punitivo? Deus castiga? E aqui, amigo ouvinte, cabe uma interpretação de que se trata da lei de causa e efeito. que tem caráter divino e é rigorosa em todo ato de infração que decorre do mau uso do livre-arbítrio. E lembremos, Deus não castiga. As leis do universo são perfeitas, mas quando violamos essas leis desse equilíbrio, como consequência, temos que reparar. Voltando ao texto, continuamos a leitura. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmo não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres. Também devem, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Aqui, amigo ouvinte, analisamos a nossa responsabilidade em hoje poder valorizar, retribuir, tendo a oportunidade com os nossos pais de dar a eles um pouco de tudo aquilo que recebemos lá atrás, na infância, quando éramos pequenos. Lembrar dos cuidados que eles nos deram, de todo o carinho, preocupação que tiveram conosco durante esse período e hoje ter com eles esse mesmo cuidado durante sua velhice. E como estamos retribuindo aos nossos pais o que lá atrás, quando pequenos, recebemos deles. Hoje damos só o necessário e pronto. O necessário é só da ordem do material. O devido cuidado com momentos de atenção e carinho, como, por exemplo, uma visita, um passeio, uma conversa agradável, acompanhá-los no médico para consultas e exames quando necessário. A gente tem tido essa disponibilidade, gestos de gentileza e dedicação com demonstrações genuínas de afeto têm acontecido no nosso relacionamento com os nossos pais. Fica aqui para cada um de nós essa pausa, essa reflexão de forma sincera, com humildade, porém sem culpa, mas com a devida responsabilidade que nos cabe. Esses exemplos refletem o valor da piedade filial que estamos estudando, valor este que promove em nós a conquista das virtudes da paciência, da benevolência, da indulgência, da gratidão, da humildade, desenvolvendo amadurecimento emocional e moral no nosso coração de filhos que não nos deixamos levar pela ingratidão. Amigo ouvinte, e para aqueles filhos que por enquanto que ainda não alcançaram esse olhar generoso, essa atitude de solicitude diante do mandamento honrar vosso pai, vossa mãe em suas fragilidades. O que que acontece? Como é que fica? Vamos voltar ao texto no comentário de Kardec. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que com a vida material lideram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. Continuando, É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos, porquanto eles mesmo talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. olha que lição importante aqui que o evangelho nos traz, esquecer o nosso dever enquanto filhos com os nossos pais, nas suas fragilidades é falta cometida por ingratidão, seguida de abandono. Aquilo que deixamos de cumprir nesse dever de filhos será motivo de sofrimento para nós em forma de dores que nessa ou em outra existência nós vamos passar. Se pararmos para pensar o que que nós temos em comum? Todos nós somos filhos, alguns com seus pais aqui nesta vida, outros com seus pais que já desencarnaram e o que nós temos feito para com eles e para aqueles que os pais já partiram. Será que fazemos uma prece encaminhando a eles, envolvendo-os em vibrações amorosas e de paz? Será que lembramos disso? E se fazemos a prece aos pais que já se encontram na pátria espiritual, essa prece ela é também com gratidão? E para os pais que estão aqui? A gente também lembra de agradecer, a gente lembra de expressar essa nossa alegria, esse nosso contentamento por tê-los aqui? É nesse contexto que precisamos nos auto-avaliar, perceber nossos comportamentos, comportamentos positivos e comportamentos também negativos que precisamos melhorar, precisamos empreender mudanças para estreitar esses laços afetivos, na expansão desse sentimento sublime do amor filial, sentimento esse que não se restringe só ao amor pelos pais biológicos não, aqui também a gente ressalta alcançando aqueles pais que têm que cuidaram e amaram os filhos de outros pais, eles também merecem a expansão de toda essa piedade filial. Aqui reconhecemos todo o amor desses pais que receberam os filhos de outros pais, amando, cuidando, educando, respeitando, assumindo com esses filhinhos compromissos e deveres em suas vidas em nome de um sentimento verdadeiro nesse elo de amor. E quando os pais, por alguma razão que não nos cabe julgar, deixam, esquecem de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Nesse caso, quando os pais fracassam em seus deveres com os filhos, não atendendo as suas necessidades, não cabe aos filhos puni-los. Sabemos que a misericórdia de Deus se estende a todos indistintamente, amparando a todos aqueles que necessitam se reequilibrar perante alguma falta contra a lei divina. E cada caso é um caso, tudo é muito relativo. Aquela dificuldade, aquela conduta negligente no lar, na figura de um pai ou de uma mãe com aquele filho, pode ter relação com esse filho no passado. E esse relacionamento hoje difícil é resultado da lei de causa e e e e por isso não temos direito de julgar, mas o dever de sermos sempre caridosos, ajudando e fazendo o melhor que pudermos para o nosso semelhante. E devemos lembrar sempre que somos espíritos imperfeitos, alheia de evolução e nos relacionamentos conturbados, nos lares, em conflitos entre pais e filhos, vamos aprender, vamos desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão. A caridade deve começar no grupo familiar, é nesse meio, nessas relações entre pais, filhos, irmãos, que nós damos os primeiros passos para o amor, na sua extensão, junto com o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, para com os pais se estendendo aos nossos semelhantes. O estudo de hoje nos trouxe reflexões sobre a piedade filial, que constitui mais do que um dever importante, constitui a base sólida pelo sentimento do amor filial, que promove afetividade, gratidão, que deve ser valorizado, cultivado, respeitado sempre. Considerando que a reencarnação é uma bênção divina, nascemos e chegamos numa família que precisamos, que necessitamos para evoluir e progredir, ajudando-nos uns aos outros a reparar erros do passado, trabalhando hoje com a fé na vida futura, na conquista dos valores espirituais, para que a gente possa, nessa marcha evolutiva, aprender servir e trabalhar, ajudando-nos mutuamente. Amigo ouvinte, vamos encerrar nosso estudo com uma linda mensagem pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no livro Leis Morais da Vida, Deveres dos Filhos, toda gratidão, nem sequer, retribuirá a fortuna da oportunidade, fluida mediante o renascimento carnal. O carinho e o respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e de abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo a responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma da presença de culpa nela agravada. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mister indeclinável que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncias. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos genitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outrem por meios dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas, ponderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Amar e respeita em teus pais a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, seles a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadigos, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te aqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. Como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontres investido. Agradecemos por mais essa oportunidade. Sigamos honrando nossos pais no amor e na fraternidade que Jesus nos ensinou. Muita paz. Um abraço, Denise Pinhão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.